Tom Pires, volume 3 Tom Pires, volume 3 Tom Pires, volume 3 Essa é pra dançar gostoso e beijar na boca Tom Pires, na pegada desejada do forró Alguém me fez desacreditar quem desiste, amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu estou assim Sem enxergar o sentimento que se está sentindo Pra você é amor, pra mim é um risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar Minha mente acha que só quer me usar Eu não estou duvidando de você Mas se for amor você vai entender E se for pra dar certo o tempo é quem vai dizer Ou se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Pra te amar O meu coração curar O meu coração curar O meu coração curar